Mano, eu já sabia o que eu ia fazer isso. Calma, tu disseste o que é a Dune to pay for Wokey? Low house. Putas. Oh, Deus, tu queres mesmo ser banhinho desta vez? Mano, não sabes quantas vezes é que eu jogo este jogo, amigo? Acho que outras contas é que eu já perdiu. Carva. Carva. Quando é que és obstáculo daquele caso, do nada vou morrer. Eu não vou ficar morrendo do nada. Até mudei para o cabrinho do Johnny. Pelo menos um.